Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e o jogo que você vai assistir a seguir foi retirado da live de segunda-feira em que eu joguei o Maikari no NBA 2K22 ao vivo lá na Twitch, então o link tá na descrição pra você colar e não perder os playoffs porque tá rolando sorteio de NBA 2K23, tá rolando sorteio de outros jogos e também de Pix todos os dias, todos os dias que tem live tá rolando sorteio, então participe, cola na live NBA 2K22 playoffs ao vivo Vambora, vamos para o primeiro jogo dos playoffs do KJ, vocês estão aqui pra isso, eu também estou querendo ser campeão com o KJ Hora é essa, do lado, do lado de cá né, o All-Star Garland, Carys LeVert, KJ, Evan Mobley e Jared Allen do outro lado temos Trey Young, o cabelo de boneca, o Red Velvet, o Dendred Hunter, John Collins e o Kit Capeli Tá valendo Vamo Garland Caralho, o bloco no Green Eu tô aqui, calma, vamos acalmar aí o ânimo, a rapaz dela tá nervosa, a rapaz dela é nova, velho, Jared Kling é um dia nova, velho Vai morrer Eu tô aqui Não dá pra dobrar não Uh, que beleza Que beleza Olha o Garland, devolve o Garland Que beleza de bola Que beleza de bola, pôrra, vamo Vamo Atacar, mano. Vamos manter a seriedade nessa marcação. John Collin na LNG 3. Vamos, Garland. Vamos, porra. Bloque, porra. Vamos. É playoff, caralho. Tem que jogar sério. Vamos, Lever. Vamos, porra. É playoff, porra. Vamos. Soltou. Okongo. Capelinha. Sou base de Heart Allen. Se subir, vai tomar. O quê? Não dá pro Trey Young me marcar na Izo, velho. Izo Killer. Todo mundo sabe disso. Não dá, velho. Trey Young sabe que não dá, Trey Young. Pode vir. Rui. Olha essa bola que caiu, filho. Meu, ah... Ih, ih. Take over. Olha o Galinari. Porra, o Galinari entrou pra mudar o jogo. Peste tempo. Peste tempo, peste tempo. Peste tempo. Half time. 11 pontos aí, ó. Na frente do Atlanta. Intervalo de jogo, velho. Intervalo de jogo daquele modelo. Soltou. Soltou. Green light. Vamos deixar complicar o jogo, não. Meu... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Caralho. Meu amigo. Olha isso, manos. Pra você que não viu. Meu... 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 Deus. Esses são os playoffs, né, mano? Esses são os playoffs da NBA. Vem, Gallant. Vem, Gallant. Vem, Gallant. Meu Deus. Vamos segurar, vamos segurar. Vamos quem vai ser relógio, Levé? Levé? Calma, Levé. Levé, Levé. Gallant, vamos segurar. Vai. Segura, segurou, segurou, segurou. Acabou o jogo. Acabou o jogo, Gallant. Acabou o jogo. Acabou. 33. O que acabou? Dagger. Vitória. Acabou, Gallant. Acabou o jogo, filho. Não tá vendo o placar, não? Primeira vitória dos playoffs é nossa, hein? 14 de... Caralho, que fio de gol forte, mano. 33 pontos. 3 blocos, 2 tornovas. Gallant com 3 e... Olha o Levé. Olha o fio de gol do Levé. Caralho, o Levé chutou 19 bolas, velho. Vamos para o segundo jogo dos playoffs da NBA. Vamos! O segundo jogo do primeiro round dos playoffs da NBA. Trey Young, será que ele vim pro jogo dessa vez? Vambora. Tá valendo. Que bolinha. Caralho, que passe do Trey Young. Deixa o capelão sozinho no perímetro, cara. Pelo amor de Deus. Trey Young. Olha o... Hum, o treino tá querendo, hein? Time out. Calma, Gallant. Tem que puxar daqui. Kobe! Caiu, vamos. Sabendo os trabalhos. Kobe, like a Kobe, baby. Aí o Gallant entra lá. Ai, Levé, meu Deus, Levé. Caiu, vamos. Duas bolas no fade ace, né, mano? Que é a especialidade do KJ. Seis, quatro. Pirulito, boa. Pirulito não, screen, né? Caralho, que screen perfeita que eu fiz pro Garland. Ainda ousa criticar o Levert. Sai daí! Sai imediatamente daí! Meu Deus do céu! Vamos levar. Levert vai contra o Collins. Caiu, vamos. Essa jogada é de segurança. Segundo quarto, a gente tá jogando muito bem, mano. Calma, eita! E não erra, né, velho? Aí sim, vambora. Solta! Calma. Eu vou chutar essa bola, que eu não sou maluco. Bate na massa, Triang. Calma, Garland. Nice, Garland. Nice, Garland. Vamos, time. 37 a 36, segundo jogo, é bom, mano. Passa para o Mobley. Aqui é o Junior. Agora sim, Levert. Tá sozinho. Essa situação que eu quero que você arremesse. É nessa situação. Aí sim, porra. Aí tá tranquilo. Aí tá liberado. Muita calma aí, muita calma aí. Ô, Garland. Ó, jogar treinador aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Dá três pontos. Nice, Giant Allen. Olha o corner, olha o corner, como é que tá? Uma uva. Olha o corner, como é que tá? Uma uva. Bola para três pontos. Nada. O jogo ficou rápido pra caralho do nada. O que é isso, Mobley? Vambora. Abrimos uma boa vantagem, mano. O terceiro, quarto e perfeito que a gente tá fazendo. Ah, ele não vai finalizar. Ele não se aguenta. A gente sabe que tu vai finalizar, Levert. A gente já sabe. A gente já sabe. Você não engana ninguém, filho. Meu Deus do céu, cara. É, não dá pra ir pro banco, não. Silenciadora. Crossout. Já fui, filho. Já fui, já fui. Recolham as crianças de Atlanta. Acabou, 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 acabou. Mais uma vitória. Mais uma vitória dos Cavaleiros de Cleveland. 31 pontos pro Trae Young. Mano, esse jogo ele jogou, né? Ele jogou. Collins com 13. Três bolas de três do Trae Young. 31 pontos também para o KJ. 13 de 21. 13 de 21. Quatro de seis, né? Quatro bolas de três pontos. Garland com 21. Markman com... Olha o Markman. Levé com 12. Olha o fio de gol do Levé. Levé tá maluco, cara. Tô te falando que o Levé tá maluco. Olha o Kevin Love, cara. Cadinho do Kevin Love. Kevin Love, tranquilo. Tu vai ser campeão de novo. Fica tranquilo. Fica tranquilo que tu vai ser campeão de novo. Vamos pra mais um jogo, então. Agora dentro de casa, né? Vamos lá com o uniforme branco mesmo. O time tá bem. O time tá montado. O time... Mano, isso aqui é pra varrer o Atlanta. Vamos pra mais um jogo. O terceiro jogo dos playoffs da NBA. O terceiro jogo dos primeiros... Do primeiro round ainda, né? Dos playoffs. Vamos. Os trabalhos já foram iniciados em Cleveland. Só a gente proteger agora, né? Nada. O Jade... Caralho. O maluco ficou congelado, mano. Que jogada, mano. Que jogada subestimada. Pode dar. Fez curtinho. Sacudiu. Ei. 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 Pra três. Vamos, porra. Era pra ter arremessado o Gallos. O Gallos, ele não tem... É eu que tenho que ir lá fazer a parede. Muita calma nessa hora. Caralho, é screen. Nooooh. E meia. Pra lá. Voltou. Passei pra caralho. Ooooooh. Meu Deus do céu. Olha só a jogada. Meu menino, cara. Olha isso. Meu Deus. Olha o Triangue. Todo fofinho. Sai daí, Triangue. Meu Deus. Eita, calma. Faz curtinho, né, velho? Isso, meu garoto. Olha, vai ser step back lá do corner. Olha. 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 Tô falando. Eu cantei a jogada, né? Calma, Garland. Boa, Garland. Que bola. Deixa eu fazer isso aí. Olha. Vamos embora. Só que o senhor tá aí pra fazer isso. Porra, se você errar, você arremessa o Macro. Eu nem sei, velho. É aquilo, né, velho? A sorte dele não é essa, velho. Baita, Maikari. Agora eu vou pro banco. Acabou, né? Que acabou, né? 27 pontos. Olha o Levé. 26 pontos pro Levé. Do outro lado, o Triangue. Muito bem marcado com 15. Ele fez 31 pontos no jogo 2. Fez 15 agora nesse jogo. Esses são os playoffs da NBA. Vamos. O quarto jogo da série, que pode ser uma varrida no Atlanta. Cara, o que vocês acham desse kit do Cleveland, hein? Ah. Ok. Pode dar. Bola de três aqui devolvida. Não. Não, 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 não. Eu já vi que eu vou ter que... 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 Agora, aqui é o LeBert. Aqui é o Mobley. Pode dar. Bola. É 12 e down. Calma, Hunter. Deixa o capelo no perímetro, cara. Não precisa marcar lá em cima, não. Treia... Que bola. Vamos lá, Garlas. Contore esse ataque. Calma, LeBert. Não, LeBert. Filha da mãe. Eu já ia forçar infinito lá dentro. Como? Se eu tiver que chamar a responsabilidade, é o que eu vou fazer, né? Não tem muito o que fazer, não, velho. Não vou brigar com o destino. Triângulo. Vou pegar. Vou não. Nice. Contra-ataque. Dá rápido. Dá rápido o contra-ataque. Vou fazer 40 pontos nesse jogo. Aqui acabou. Vamos, Garlas. Foi daqui, ó. Paredes. Basta a massa. Calma. Basta a massa. Vamos, Garlas. O Madulto dar os Garlas. Vale, velho. Garlas. Que beleza. Que beleza. Jogo empatado. Garland. 10 segundos. Ele vai gastar o tempo inteiro. 3 segundos. 3 segundos no Mobley. Fui para o banco. Voltei no Hoftab. Nossa. Cara, esse jogo está perigoso. 9 pontos para eles, hein? Pode dar com a cebola de 3. Pode dar. Eu falei que ia ser a bola de 3, porra. Eu prometi. Marquei, porra. Eu sabia que o passe ia ser lá, caralho. Vamos. Bola de 3 aqui agora para vocês, ó. Para 3. Vamos. Young. Ah, mentiroso. Não. Ei. Ei. Bota a respeito do meu nome, porra. Jared Allen. Boa, Allen. Vamos. O Hunter é maluco. Tu vê a bola que ele... Vamos, cara. Que bola do Garland. Porra, que... Porra, que temporada está fazendo o adulto Garland, mano? Levé. Levé, Levé, Levé. Não é o momento. Não é o momento, Levé. A sorte que o Leque Wallen está lá, mano. Fui para o banco. Tá bom. Tá bom. Temos ele, né? Temos o Joko. Calma. Olha o que aí. Green light. Caralho. Vamos, Mobley. Vamos, Mobley. Dois pontos. Dois pontos. Vamos botar a bola no chão. Vamos ter calma que nós estamos jogando em casa, porra. Vamos ter calma. Chegou a marcação. Ai, meu Deus. Caralho. Que arremesso que o treino deu, mano. Muito rápido, arremesso. Que bolinha. Que bolinha. Que bolinha. Que bolinha do Mobley para virar o jogo, caralho, mano. Que bolinha do Mobley. Marcado, calma. Tá marcado. Tá marcado. Tá todo mundo marcado. Vamos embora. Se liga lá, rápido. Bela bola. Bela bola. Bela bola. Não deu nada. Ele não deu nada. Ele não deu nada. Não caiu, mano. Eu vou morrer. Eu botei um ataque no coração. Ele é fé. Ele é fé. Carland. O All-Star. Dá-lhes. Carland. Porra. Vamos, caralho. Vitória. Porra, vamos. Faça o C imediatamente. Os cavaleiros de Cleveland avançaram nos playoffs. Esteja onde estiver, velho. Faça o C, velho. 31 pontos. 23 do Garland. O adulto. 17 para o Lever. 14 para o Mobley. Triangue fez 30 pontos. 12 assistências. Então tá lá, ó. O Philadelphia eliminou o Boston South. O Philadelphia foi o líder da conferência. O Philadelphia foi o líder da conferência leste e eliminou o Boston. Foi o oitavo, né? Passou pelo play-in o Boston, inclusive. Eliminamos 4 a 0 no Atlanta. Do outro lado, cara, aqui, ó. Aqui, o Utah conseguiu virar. Tava perdendo de 2 a 0 e virou pra cima do Minnesota. Avançou. New Orleans eliminou o Sacramento. O Phoenix eliminou o Clippers. E o Memphis, sem o Jamoran, eliminou o Denver, né? Miami eliminou o Toronto lá embaixo, né? Lá no leste, do outro lado. O Brooklyn quase foi varrido pelo Milwaukee.